Mano, sério, meu, eu tô assim, irada, tipo, que calor é esse, mano? Mano, eu quero, eu já quero voltar, tipo, onde é que liga o ar-condicionado? Alasca! Alasca! Mano, sério, meu, eu tô assim, irada. Meus amores, bom dia, gente! Ó, tô em Teresina, no Piauí, vim a trabalho e passar uns dias aqui com minha família, né? Pra quem não sabe, eu morava em Teresina, antes de morar em São Paulo, que é a minha antiga casa. Quem é seguindo meu novo, relaxa, que eu depois, nos próximos dias, eu vou... Ah, chato! Aí, eu vou atualizando vocês, vou mostrar pra vocês um pouquinho a velha, que é a mãe do Gutierrez, o irmão do Gutierrez e tal. Mostrar um pouquinho da história da casa, as plantas, beleza? Tenha um pouquinho de paciência comigo hoje, porque hoje eu tenho muito compromisso de trabalho. Tenho uma reunião muito, nossa, muito importante daqui a pouco. Vamos acordar o Guilherme agora, gente. Ele tá morrendo de saudade de mim. Às vezes vai chorar quando me vê. Estou de volta pro meu aconchego. Vamos acordar o Guilherme agora, gente. Ele que tá morrendo de saudade de mim. Acho que ele vai chorar quando me vê. Eu mereço. Tá feliz? É um sorriso. Mano, tu sorriso direito, tio. Tu sorriso direito, senão constata essa tua cara bem aí, viu? Passou um mês, seu Paulo, tá falando assim, hein? Eu sou o Paulinho. Eu mereço. Tá feliz? É um sorriso. Mano, tu sorriso direito, tio. Tu sorriso direito, senão constata essa tua cara bem aí, viu? Passou um mês, seu Paulo, tá falando assim, hein? Eu sou o Paulinho. Eu mereço. Tá? Mano, tipo assim, eu sou... Mano, eu sou muito debochada, né? Até banguei, né? A forma que eu sou recepcionada aqui. Tá? Mano, tipo assim, eu sou... Mano, eu sou muito debochada, né? Até banguei, né?